Oi, pessoal! Hoje eu trago pra vocês mais um produto da Círculo. É o Fixa Crochê. E eu mostro agora como você pode usar esse produto. Bem, pessoal, aqui eu vou mostrar pra vocês como eu faço a aplicação do Fixa Crochê pra engomar tapetes, caminhos de mesa. A gente pode usar em vários tipos de materiais também, como eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu vou fazer no tapete, ó, vocês estão vendo que ele está do lado avesso. Eu tenho a proteção aqui do papelão. E por que que eu vou passar o Fixa Crochê nesse tapete? Ele é um tapete que ele tem aqui o centro dele bem vazado. Depois que terminarmos a aplicação, eu vou virar do direito pra vocês verem, mas, ó, ele é um tapete que tem aqui o desenho dele bem vazado no início. Então, eu aplicando o Fixa Crochê, que não sai com as lavagens, ele dura várias lavagens. Eu vou conseguir deixar o meu tapete bem firminho, e isso ajuda a hora que eu jogo o tapete no chão. Então, vai deixar sempre o desenho do ponto da mesma forma. Vamos começar a aplicação? Bem, pessoal, aqui estão os materiais que vão nos auxiliar a fazer a aplicação do Fixa Crochê no nosso tapete. Deixando o nosso tapete engomado, e aí, prontinho pra ser usado. Lembrando que o Fixa Crochê, ele também pode ser aplicado em linhas, barbantes, tecido, juta, feltro. Enfim, você vai poder usar aí numa variedade de trabalhos, e isso facilita muito. Porque aquela goma que a gente fazia antes, com bastante tempo, engomava, lavava, saía a goma. Engomava novamente, lavava, saía a goma. Agora, na nossa correria do mundo moderno, a gente já não consegue ter um tempo disponível pra ficar fazendo esse tipo de trabalho. Só que, ao mesmo tempo, a gente sente aí falta de deixar aqueles trabalhos engomados, bem firmes, os nossos caminhos de mesa, trabalhos com as linhas mais finas, o que deixa realmente ele bem mais bonito. O seu crochê vai tá sempre firme, o seu trabalho em tecido sempre novinho, ele parece sempre bem conservado devido à goma. Então, a gente faz isso agora com mais esse produto que a Círculo traz pra vocês, como novidade, que é o Fixa Crochê. Onde você engoma uma única vez, e você vai ter aí por várias lavagens o mesmo resultado. Ou seja, ele não sai com a lavagem, ele dura várias lavagens. O que facilita bastante, você faz uma vez só, pode lavar e o seu trabalho vai tá sempre bonito e engomadinho. Pra isso, nós vamos precisar da ajuda de uma luva, pra não entrar em contato direto com o produto. De um recipiente, onde nós vamos colocar o nosso produto. O Fixa Crochê, ele é assim, bem leitoso, bem molinho, líquido. E ajuda bastante na aplicação. Então, aqui você pode usar também um pincel, caso não se adapte com a luva. Eu gostei bastante de usar a luva, achei bem prático. Acho que ajuda bastante na hora de umedecer a sua peça a ser aplicada aí, o Fixa Crochê. Então, agora eu volto já na prática, mostrando pra vocês como eu faço essa aplicação. Bem, pessoal, aqui eu volto fazendo a aplicação junto com vocês. Vejam só que eu estou aqui na parte bem vazada. Lembrando sempre de colocar a proteção atrás. Eu aqui estou usando bem simples, uma parte, um pedaço de papelão, onde eu protejo o meu tapete de entrar em contato também com as superfícies aí. Então, aqui, ó, com a luva, ela fica, então, úmida com o produto e eu só vou umedecendo aqui, ó, a gente já sente. Então, deixo em uma superfície reta, vou molhando e umedecendo aqui o meu tapete. Então, é bem fácil, bem rápido, bem simples, ó. Depois que a gente percebe que ele já está umedecido, então é só aguardar o tempo de secagem. Geralmente, eu aguardo aí de um dia pro outro, deixando ele bem retinho na superfície, onde eu posso deixar ele secando, em cima de um plástico, mas sempre uma superfície reta pra que ele, ó, por exemplo, igual aqui, essa parte vazada. Se ela ficar esticada assim, ela vai endurecer assim, a goma vai ficar, deixa ele firme e ele vai ficar repuxando. Então, eu deixo ele bem arrumadinho, depois que eu umedeci, espero a secagem. Eu volto mostrando o resultado pra vocês de um caminho de mesa que eu já aguardei a secagem. Já tenho ele aqui com a goma finalizada, pra que vocês possam ver e comprovar como fica legal o nosso trabalho. Bem, pessoal, como eu disse pra vocês, eu voltaria mostrando uma peça endurecida que eu já tenho aqui, engomadinha. Esse é um caminho de mesa, onde eu passei no avesso, como o tapete que eu mostrei pra vocês. Então, vejam só, ele é bem vazado e mesmo assim, eu posso mexer pra lá e pra cá, ó, que o meu crochê continua do mesmo jeito. Principalmente o biquinho, que dobra pra cá, dobra pra lá. Quando a gente coloca, já não fica tão bonito assim, bem arrumadinho. Então, eu gostei muito desse produto, eu estou usando bastante. Espero que vocês aí também usem e gostem e aproveitem bastante os benefícios. Eu usei, comprovei, realmente gostei muito. Ajuda bastante, principalmente nessa parte aqui de deixar o crochê sempre certinho. Então, assim, a gente olha, vira ele pra cá, pra lá e ele continua sempre bonito do mesmo jeito. E a praticidade também da gente poder lavar e a nossa goma continua do mesmo jeitinho. Bem, pessoal, agora eu espero que vocês tenham gostado também da aula. Continuem acompanhando o canal da professora Simone. Cliquem em gostei aqui embaixo no vídeo e se inscrevam no canal pra receber gratuitamente todas as aulas que gravam. E até a nossa próxima aula! E até a próxima aula!